Fala aí gente, meu nome é Maria, hoje estou aqui mais uma vez no Minecraft Villa pra construir um parque aquático, entre aspas, porque eu quero construir uma piscina para os villagers. Sim, uma piscina, mas vai ser uma piscina pública. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tinha comentado que talvez eu iria construir uma piscina nessa casa aqui que tá atrás de mim. Mas eu acho que vai ser melhor construir uma piscina pública pra todos os villagers poderem nadar, né? Então é isso, já deixe o hashtag LikeAmazing, inscreva-se aí no canal e compartilhe esse vídeo. Bora lá! Seguinte gente, eu vou explicar um negocinho pra vocês. Eu pensei em construir a piscina aqui, só que tipo, eu já quero construir uns outros comércios por aqui e tô achando que mesmo assim a vila vai ficar meio grande. E aqui, olha, tem um espaço livre aqui no meio da vila. E aí eu pensei, não, eu preciso aproveitar esse espaço, né? Então eu vou fazer a piscina bem grande aqui no meio da vila. Eu só peguei aqui um pouquinho de grama pra botar aqui, ó. Porque talvez eu puxe a piscina pra cá. Não sei ainda o formato que vai ter essa piscina, mas eu vou fazendo aí de acordo com a vila, sei lá. Mano, essas florzinhas são difíceis de tirar, hein? Opa! Então. Eu vou colocar grama aqui e já volto. Terminei de colocar grama aqui, agora eu tenho que escolher qual vai ser o material que eu vou utilizar pra fazer piscina. Eu tava pensando aqui, ó, pegar um vidrinho, assim, sei lá, pegar um vidrinho de branco. Opa! Vamos pegar aqui um vidrinho. Opa, tá difícil, né? Pegar um vidrinho aqui e fazer o formatinho da piscina, né? Gente, eu tô falando pra vocês. Vai ser uma piscina bem rasinha, tá? Porque eu não quero que os villagers morram. Ou seja, ela vai ter só umzinho de altura, gente. Sim, vai ter só um de altura, porque eu não quero que um villager morra afogado. Porque vai ser péssimo pra minha vila, vai ser péssimo, gente. Então eu tô pensando na segurança dos meus villagers. Dos nossos villagers, não sei como vocês preferirem. Então vamos fazer aqui o formato da piscina. Eu não sei se eu puxo aqui pra frente. Vai ficar na frente do carrinho. Mas aí eu puxo o carrinho um pouco mais pra cá e aqui. Depois, em off. E eu ainda não fiz o telhado daquela casa, gente. Eu tenho que arranjar tempo pra fazer aquilo ali, sério. Eu nunca me lembro, nunca me lembro, gente. Só lembro quando eu vou construir alguma coisa aqui com vocês. Que eu só construo com vocês aqui, né? Beleza, agora eu vou vir aqui e vou puxar aqui. E vou puxar aqui, ó. Vai ficar tipo uma piscina em L. Fiz bastante construção em L aqui. Nessa vila, eu tenho certeza de que eu consegui fazer coisas diferenciadas, gente. Porque, tipo, essas casas ficaram bem diferentes, sabe? Eu gostei do resultado dessa vila. Eu acho que a outra teve menos, tipo, coisa diferente, entendeu? Vamos colocar o fundo desse negócio aqui. Vou colocar de... De... Ai, que difícil pegar. Eu queria pegar desse de arenito aqui, ó. Agora eu vou ter que quebrar todo esse chão aqui. E colocar o arenito. Então eu vou quebrar esse chão. E quando eu terminar de quebrar o chão... Olha só que bugado. Eu volto com vocês. Aí, ó, gente. Acabei de tirar toda a terra. Agora eu vou colocar arenito. 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 Tem tanto arenito que tá demorando pra carregar. Ó. Vai ficar branquinho aqui. Eu até pensei em colocar quartzo. Mas, tipo, essa aqui não é uma vila moderna. É uma vila um pouquinho mais rústica. Sei lá. Então não vai ter quartzo. Mas sim arenito. Que fica muito bonito visto de cima. Eu acho muito bonito. E também parece um fundo de piscina mesmo. O arenito. Enfim, vou colocar em tudo aqui. E eu volto pra... Ai, tá chovendo. E eu volto pra não ficar tão... Enrolado. Nossa, eu tenho esse pedação inteiro ainda pra colocar. Gente do céu. Olha só essa piscina. E me diz se essa piscina não tá maravilhosa, gente. Olha, ficou até parecendo um coração. Gente, um coração. Olha. Ficou do tamanho exato. Ficou o tamanho igual. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Vamos ver aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Gente, eu não tinha contado isso. Eu fui colocando aleatoriamente. Só pra fazer um L. E ficou um número exato. Olha, só ficou, tipo, bem... Como é que é? Ficou bem... Proporcional. Isso, gente. Ficou bem... Proporcional. Agora a gente vai pegar uns bardezinhos de água aqui. Uns bardezinhos de água. Vamos colocar nessa piscina, né? Ah, mas eu quero colocar coisa aqui. Calma. Cadê? Aqui. Gente, ó. Pedra luminosa maravilhosa pra iluminar a nossa piscina. Maravilhosa também. Vamos botar aqui, ó. Vai ficar linda, linda. Opa, quebrei o errado. Como sempre, né? Eu não podia deixar um episódio sem quebrar alguma coisa sem querer. Normal, né, gente? Normal. Vou botar aqui. Vou botar aqui. Vou botar aqui. Pelo jeito já tá escurecendo. É, tá escurecendo. Deixa eu colocar aqui, ó. Dia. Bom dia. Aí, botar aqui. Botar... Opa, aqui. E eu queria botar uma mais ou menos aqui. E outra mais ou menos aqui, ó. Aí, ó, gente. Que maravilha de coisa maravilhosa. Isso aí. Vamos colocar água aqui, ó. Balde de água. Vamos botar água aqui. Vamos tacar água. Eita, cadê as águas? Aí, vai água. Vai água. Vamos sair tacando água aqui, ó. Pá, 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 pá. Sem nem se importar. Ó, vamos tacar água aqui, ó. Se alguém perguntar, é água natural, tá bom? Natural do rio. Não. Ah, não. Ah, vá que a água é natural, mano. Nossa senhora. Eu não acredito que eu falei isso. Não acredito que eu mandei uma dessas. Ok, aqui a água tá correndo. Vamos ver se tem água correndo. Não. Ok. Olha só que piscina maravilhosa. Eu quero colocar a pedra luminosa aqui nos cantos também, aqui, ó. Pra ficar mais maravilhosa ainda. Eu gosto muito de deixar as coisas iluminadas. Porém que eu tô deixando no pacífico agora. Tipo, no começo eu deixava no fácil. Só que eu vou deixar no pacífico pra não ter nenhum móvel, tipo, matando meus villagers e tudo mais. E essa aqui é a nossa piscina. Vamos pular aqui. Uh! Ficou legal, legal. Ficou legal e segura, né? Porque, tipo, nenhum villager vai se afogar. Se eu fizesse ela de dois de altura, já ia ter villagers se afogando. Mas aqui, ó, pelo menos dá pra nadar um pouquinho e tudo mais. E os villagers vão ter sua diversão garantida aqui com essa piscina enorme, enorme, em L, em formato de coração. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa piscina. Comente aqui coisas pra eu construir na nossa vila. Porque daqui a pouco essa série vai acabar. Aí talvez eu faça uma outra série de Minecraft Vila com uma vila diferente. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu hashtag LikeAmazing. Comente aí o que você achou. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos. Inscreva-se no canal. E é isso. Tchau.